Pois é, Sr. Primeiro-Ministro, o país sabe hoje que 97 dias depois do episódio de Tancos, o Sr. Primeiro-Ministro não é capaz de dizer ao país se o material desapareceu porque veio um OVNI, se o material desapareceu porque o inventário foi mal feito, ou se efetivamente foi de lá subtraído por alguém. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, no primeiro semestre de Direito Constitucional, aprende-se política, não se aprende isso. E sabe uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro, é de responsabilidade política que estamos a falar e o Sr. não a tem, sacode-a todos os dias como se tivesse chegado hoje ao Governo e não fosse nada consigo.